A única coisa que está se movendo é a nossa consciência. O corpo físico, ele está congelado no espaço-tempo. Tudo, tudo isso está congelado no espaço-tempo. A única coisa que está se movendo é a consciência. A consciência de cada célula, a consciência de cada átomo, a consciência de cada pessoa. E a maior prova que a gente tem disso... Oi pessoal, meu nome é Joyce e sejam bem-vindos ao meu canal do Project Joy. Tudo bem com vocês? Oi. Bom, desde o meu último vídeo eu recebi muitas mensagens e muitos comentários. Por ter sido realmente um vídeo muito pesado, muito severo. E eu agradeço desde já todas as mensagens de apoio. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Era muito necessário que eu passasse para vocês a mensagem daquela forma. Porque não existe forma de eu explicar o universo, de eu explicar... Tudo o que é a consciência da lógica da criação. Se nós não olharmos para todos os lados e todos os aspectos da nossa existência. E uma daquelas que é mais reprimida são as nossas emoções. Nós passamos todas as gerações da nossa existência reprimindo quem nós somos, reprimindo o que nós sentimos. Porque nos foi dito aqui, aquilo que é socialmente aceite é quando você finge ser algo para agradar as outras pessoas. E é exatamente isso que eu vim aqui desconstruir. Não é só porque eu estou falando de espiritualidade. Não é porque eu estou falando aqui do novo mundo, da nova era e das coisas novas que nós temos que aprender. Que tudo tem que ser lindo e bonito e perfeito. Pelo contrário. Eu tenho visto muito pessoas, principalmente de canais que estão mais voltadas para o lado espiritual. Falando só das coisas boas, falando só da parte linda e maravilhosa da espiritualidade. E a verdade é que passar por esse processo de despertar, passar por esse processo de compreender a nossa existência. É muito mais pesado e muito mais doloroso do que flores e borboletas. É muito, muito, muito mais pesado. E não é porque eu estou aqui expressando para vocês as coisas pesadas que eu passei e que eu sinto que eu estou vibrando numa vibração mais baixa ou que eu estou diminuindo a minha vibração. Não é. Não é isso. Pelo contrário. Nós temos que aprender a deixar soltar. Aprender a mostrar a verdade. Encarar a verdade de frente. Para a gente conseguir controlar e entender o que a gente está sentindo. Porque não existe outra forma de compreender o universo. Não existe outra forma da gente evoluir. A gente precisa de realmente enfrentar todos os demônios que estão aqui dentro. E por isso é tão importante a gente expressar aquilo que a gente sente. E uma das coisas que a gente precisa de desconstruir é justamente parar de achar que nós temos que fazer tudo aparentar ser perfeito. Fazer tudo aparentar ser lindo e maravilhoso. Porque não é. Existe sim um lado lindo e maravilhoso da espiritualidade. E é por isso que eu digo e quero também passar aqui a mensagem para vocês que é Eu me considero uma das pessoas mais felizes desse mundo. Mesmo. Mas lá porque eu me sinto extremamente feliz não significa que eu estou ignorando todo o lado negativo que existe. Porque nós somos o todo. O lado luz e o lado sombra. E não olhar para o lado sombra vai fazer com que o lado luz nunca seja completamente compreendido. E não existe forma de eu explicar para vocês a geometria da existência ou como é que o universo existe Se vocês não olharem para tudo o que é e tudo o que nós somos. O universo é feito sim de números. Mas quando a gente fala de números não é uma coisa fria, um dado científico, não é. A gente não pode olhar para as coisas só assim porque cada número contém informação. E essa informação é a mistura de percepção, de emoções, de crenças, de desejos, de tudo. Cada número representa um conjunto de informações que contém não só coisas objetivas como também coisas subjetivas. Como as emoções, como as crenças e tudo aquilo que a gente não pode perceber a olho nu. Não pode perceber com o nosso lado físico. É como se o universo fosse um cérebro gigante. Do um lado nós temos o lado lógico, o lado matemático, o lado científico. E do outro lado a gente tem o lado subjetivo, o lado espiritual e o lado sensorial. São dois lados, mas se a gente olha só do lado lógico, matemático e científico, a gente não vai entender tudo. Da mesma forma que se a gente só olhar para o lado espiritual, subjetivo e sensorial, a gente não vai conseguir entender tudo. A única forma de entender tudo aquilo que está acontecendo no nosso universo é olhando para tudo aquilo que a gente tem, para tudo aquilo que existe. Tudo. E uma das coisas para a gente começar, por exemplo, para olhar as coisas todas e pôr as coisas todas em perspectiva é olhando para tudo aquilo que a gente já sabe. Por isso, a gente pode fazer aqui uma lista. As coisas que nós sabemos, que é tudo aquilo que foi provado cientificamente, tudo aquilo que aconteceu na história que a gente tem a certeza que aconteceu. Por exemplo, aqui, ciência, história e todas as coisas que a gente sabe e tem a certeza que acontece e como acontece. Pois aqui, nós temos as coisas que nós sabemos, mas não sabemos como. Por exemplo, a morte. Nós sabemos que nós precisamos de morrer, que todos nós morremos, mas não sabemos por que isso acontece nem o que acontece depois da morte. Também, por exemplo, por que nós sonhamos, ou até mesmo doenças do fórum psicológico que a gente não conhece, como a esquizofrenia ou como a bipolaridade, essas coisas. São tudo aspectos da nossa existência que a gente sabe que existe, mas a gente também não entende o como. Isso vai tudo para essa coluna. E depois temos a terceira coluna, que eu vou pôr que não sabemos, mas que engloba todas as coisas que a maioria das pessoas não aceita e não acredita, mas que existe sim uma porcentagem de pessoas que sabem, que acreditam e experienciam. Como, por exemplo, fantasmas, magia, viagem no tempo. São tudo coisas que a gente considera fantasia, porque a maioria das pessoas nunca teve essa experiência, não faz ideia de como é que é, e por isso não considera provável, possível, que isso possa acontecer. Mas a verdade é que a única forma da gente entender como é que o universo está organizado é olhando para tudo. Olhando para tudo isso ao mesmo tempo e entendendo a lógica daquilo que a gente já sabe. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa de ter consciência, de entender, é que absolutamente tudo no universo tem consciência. No momento em que o universo surgiu, quando o Big Bang aconteceu, tudo surgiu ao mesmo tempo. E foi desenvolvida todas as dimensões que eu falei com vocês nos outros vídeos. Se vocês não sabem, vejam a playlist das nove dimensões primordiais, para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas no momento em que tudo surgiu, todas as dimensões surgiram ao mesmo tempo. E é importante explicar também que existem muitas pessoas que estão falando sobre o mesmo que eu estou falando aqui, de formas diferentes. E não está errado. É isso que eu quero também que vocês entendam. A grande questão, o grande sinão do universo é que todas as verdades, ou todas as coisas que a gente sabe, estão parcialmente corretas e parcialmente incorretas. Porque todas elas apenas falam de uma das perspectivas do universo, uma das perspectivas do conhecimento em si. Mas não o conhecimento todo. E a primeira coisa que a gente precisa de compreender é que tudo tem consciência. Nós somos todos feitos da mesma matéria, dos mesmos elementos, das mesmas substâncias. Tudo no universo é feito das mesmas substâncias. E o que é que separa nós, humanos, de tudo aquilo que está à nossa volta? Absolutamente nada. Não existe nada que separe. É tudo percepção. Da mesma forma que a gente sente, que a gente pensa, o ar que a gente respira também sente e também pensa. Essa parede também pensa e também sente. Tudo, tudo no universo pensa e sente. Porque tudo tem consciência. E no momento em que a consciência geral, essa consciência inicial do universo surgiu, ela começou a se subdividir, como eu falei com vocês nos outros vídeos. Foi se subdividindo, 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 até chegar aos tamanhos mais pequenos que existem, como os nossos corpos, as nossas células e os átomos. Mas tudo, tudo, tudo no universo existe dentro da geometria. E o que é que existe dentro dessas esferas? Como eu já tinha falado pra vocês, tudo que existe dentro das esferas são tudo geometrias com esse aspecto. Que vão se dividindo, subdividindo, 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 cada vez mais pequenos. Até chegar aos nossos corpos. Mas é importante entender que todas as coisas que nós conhecemos sobre o universo, todas elas são aspectos diferentes da mesma coisa. São tudo formas diferentes de explicar a mesma coisa. E aquilo que eu tô explicando aqui, aquilo que eu quero passar pra vocês é a base. A base pra entender tudo aquilo que a gente já sabe. No momento que a gente entende que tudo tem consciência, a gente consegue logo entender como é que funciona a nossa expressão, como é que funciona a nossa existência. O que é o nosso corpo. E dentro dessa geometria, que eu falei pra vocês que uma dessas geometrias é cada alma é representada por uma dessas geometrias, assim como qualquer coisa à nossa volta, os nossos corpos, eles vivem no passado, no presente e no futuro. O passado, o presente e o futuro estão todos acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente fala que o tempo é relativo, é disso que a gente tá falando. Só que nós até hoje ainda não entendemos. O tempo relativo não é só quando a gente tá viajando por certas velocidades e isso faz com que o tempo passe de uma forma diferente pra nós. Não é só isso. O fato do tempo ser relativo significa que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, como é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Por quê? O movimento do corpo, o movimento físico, não existe. Isso é tudo uma ilusão. Assim como num filme, que a gente, pra ver um filme, pra fazer um filme, a gente tem que pôr um determinado número de frames pra fazer com que a nossa percepção nos dê a ideia de movimento que tá acontecendo no filme. Aquilo que tá se movendo não é a fotografia, não é a foto que se move e a gente tem a ideia de movimento. Não! Aquilo que move é a nossa atenção em cada frame, é a nossa atenção em cada fotografia. E a mesma coisa acontece com a gente, com a nossa realidade. A única coisa que tá se movendo é a nossa consciência. O corpo físico, ele tá congelado no espaço-tempo. Tudo, tudo isso tá congelado no espaço-tempo. A única coisa que tá se movendo é a consciência. A consciência de cada célula, a consciência de cada átomo, a consciência de cada pessoa. E a maior prova que a gente tem disso, é como eu falei pra vocês no outro vídeo, que é, todos os dias, milhões de células no nosso corpo morrem, milhões de células no nosso corpo nascem. Agora, se a gente tivesse sempre o mesmo corpo, desde a nascença até a morte, as células do nosso corpo seriam sempre as mesmas, desde o nascimento até a morte. E por que que as nossas células estão sempre se rejuvenescendo? Por que que elas estão sempre se substituindo? Partes do nosso corpo estão sempre sendo renovadas, sem se a gente se aperceber. Vocês nunca pensaram que o porquê disso acontecer? Isso acontece simplesmente porque a gente não tá vivendo sempre no mesmo corpo. A gente tá sempre mudando de corpo. E essas células que morrem, são as realidades que nós deixamos pra trás. Assim como as células novas que nascem, são as realidades novas que a gente tá entrando. Não é que as células estejam nascendo células novas no nosso corpo, e estejam morrendo células no nosso corpo. Não é isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que nós estamos entrando em corpos novos a todos os instantes. Assim como no filme, nosso movimento é apenas uma ilusão. Por isso, nada separa aquilo que nós somos com aquilo que tá cá fora. Porque é tudo ilusão, é tudo percepção. Percepção de luz, percepção de emoções, percepção de combinações de elementos diferentes. É apenas uma ilusão. Mas a verdade é que tudo existe, todas as realidades existem, todas as realidades paralelas existem. A gente só experiencia aquilo que nós estamos programados pra experienciar. E daí, isso é tão importante da gente entender o lado subjetivo do universo. Pra entender o que a gente tá realmente programado pra experienciar. Porque não vale a pena eu falar pra vocês de números, não vale a pena eu falar pra vocês da ciência em si, da parte fria da coisa, se vocês não entenderem o lado emocional. Não vale a pena tentar entender o universo se vocês não quiserem se abrir pra explorar o lado emocional, o lado subjetivo, o lado irracional da coisa. Porque tudo isso existe no mesmo lugar em que existe a lógica, no mesmo lugar em que existe a matemática, no mesmo lugar em que existe a ciência. Tá tudo no mesmo lugar. Nós só precisamos de entender como. E eu insisto muito nisso. Eu tô insistindo muito nessa explicação pra vocês justamente porque eu sei que a gente tá muito perto de compreender. A gente tá muito perto de entender como é que isso tá acontecendo. E daí eu querer puxar ainda mais por vocês. E querer despertar ainda mais as emoções e as vossas crenças. E fazer vocês duvidarem de mim e de vocês mesmos. Porque não vale a pena tentar compreender quem nós somos se vocês não entenderem que nós não viemos aqui pra esse planeta só pra nascer, arrumar um trabalho, ter filhos, ganhar dinheiro e morrer. Enquanto as pessoas não entenderem que nós não servimos só pra isso, que nós não servimos só pra procriar, então nunca vamos chegar a uma resposta. Mas se vocês pararem pra entender acerca do que que é que tá aqui dentro, o que que é essa energia, o que que é esse pulsar de vida que existe dentro de nós, aí sim vamos começar a entender quem nós somos, de onde viemos e por que que a gente tá aqui. Porque, gente, o conhecimento é um pulsar, é uma emoção. O verdadeiro conhecimento vem daqui e não daqui. O nosso cérebro é aquele que processa e traduz tudo aquilo que existe enquanto energia de uma forma material pra nós experienciarmos. Mas é tudo percepção, é tudo a nossa forma de captar a informação que tá à nossa volta. Mas o verdadeiro conhecimento tá aqui, o verdadeiro conhecimento de tudo aquilo que existe é uma emoção e não uma teoria, não um pensamento. E essa é a parte ainda mais complicada de entender, que é pra você entender o que que é realmente o universo, você precisa de entender que você não pode apenas pensar com a sua mente física, você tem que pensar com a sua mente multidimensional e pensar com as suas emoções também. explorar quem você é, olhando pra tudo aquilo que você já foi, tudo aquilo que você quer ser. Olhando pras coisas num todo, em todas as perspectivas. Mas a ideia base, a ideia base que eu quero passar pra vocês é justamente aqui. O movimento que a gente pensa que existe, ele não existe. A única coisa que existe é movimento aparente. A única coisa que tá se movendo é a nossa consciência. É tudo uma ilusão. A separação que existe entre nós, que existe entre as coisas, os objetos, é tudo uma ilusão. Porque na verdade nós não estamos separados. E no momento em que a gente entender isso, vocês vão entender coisas como como fazer viagem no tempo, como fazer o teletransporte, como viajar pra estrela mais próxima. Porque aí a gente vai entender que não adianta a gente tentar procurar velocidades mais rápidas do que a velocidade da luz. Porque realmente não existe. Não é a velocidade física que nos vai levar a outros lugares. Não. É você entendendo qual é que é o verdadeiro movimento que tá acontecendo. E o verdadeiro movimento que tá acontecendo é o da consciência. E só a consciência consegue se mover instantaneamente. Só que o nosso corpo ainda não consegue acompanhar a consciência. Mas no momento em que a gente entender que uma e outra estão interligadas e que a gente pode realmente transmutar a forma que está acontecendo, a gente pode ligar o movimento da consciência com o movimento do corpo. E a gente pode ir pra onde a gente quiser. E no momento em que todas as pessoas entenderem isso, tudo vai mudar. A vida de vocês vai mudar completamente. E o mundo inteiro vai mudar. Porque é uma outra forma de entender a vida. A gente vai começar a entender que nós somos eternos. Que a morte é apenas a finalização de um ciclo da nossa energia. Mas que não é a nossa morte. Porque nós não morremos. Nós somos seres eternos. E vamos sempre estar aqui. Sempre, 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 sempre. Enquanto a gente não entender a nossa eternidade, a gente não vai conseguir entender o que é o universo. Mas pronto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo. De subscrever no canal. De ativar as notificações. E de partilhar esse vídeo o máximo que vocês puderem, tá bom? E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Que eu também gosto de postar muitas coisas por lá, tá bom? Um beijo no coração. E aí E aí E aí E aí